Fala minha galera Agora vamos pescar aqui agora Entrar aqui no mato, bora Cauê Bora Cauê Bora, você não disse que é o brabo? E aí Caíque, será que vai dar peixe hoje aí pra nós? Sim, vai dar Olha meu pai preparando ali Aí gente, vamos ver se nós pegar aqui Um atilápia, um tambaqui Pra nós comer já já ali assado, viu? E aí Aqui no nosso tem um monte de animais O meu avô tá pescando Será que ele vai pegar algum peixe pra nós? Não sei Seu avô é bom pegar peixe? Sim Então Eu sei que ele vai pegar Esqueceu Uma atilápia pra nós Uma atilápia Tá Seu avô é bom É uma atilápia que ele vai pegar E aí Vamos lá. Vamos lá. Aí galera, que a gente acabou pegando aqui. Esse filhotinho de tamba aqui. Eles tão pequenos que na verdade a gente soltou... Soltou uma quantidade boa aqui tem pouco tempo. A gente queria saber como é que tava o tamanho deles. Ainda tá um pouquinho pequeno. Né, Cauê? Cauê aí, o pescador. Meu pai pegou outra ali agora. Esse tá um pouco maior do que o que eu peguei. Olha, esse aí já tá bonitão. Logo, logo já dá um assado bom aí pra gente. E aí, Cauê? Cuidado só pra não se furar no anzol, viu? Eu tô tentando pegar ele. Só pega aqui, aqui. Pezinho aqui. Em cima, nessa linha em cima. Você queria pegar o peixinho ainda? Sim. Não, aí não, aí não. Você vai se furar. Aqui em cima, não tá meu dedo. Isso. Eu quero pegar com a mão ele. Agora, tirei do anzol e Cauê pegou ele aqui com a mão. E ele tá vivo ainda, viu? Tá, ele demora a morrer. Depois que sai d'água, ele demora um pouquinho a morrer. Mas vai jogar ele lá de novo, é melhor, né? Deixa eu mostrar a Kaique. Vai mostrar a Kaique? Então vamos mostrar a Kaique. Aqui, olha a galinha. É, um tomate foi o que eu pesquei. Tá bonito ele, né, Cauê? Sim. É, um piacinho. Bora botar ele na água de volta. Vamos botar ele na água de volta? E nós temos que pegar, é... É, peixe grande pra nós assar. É, quando ele estiver maior, nós vamos pegar ele de novo pra nós assar ele, né? Sim. Vamos lá soltar ele, né? Vamos. Vai botar ele lá onde? No lago agora. No lago? Sim. Vamos chegar lá pertinho do lago e você solta ele, viu? Sim. Vem por aqui. Aqui não tá perto. Tá aqui, é um aguinho aqui, bem pertinho aí. Pera aqui. Vou deixar com a família dele. Vai deixar com quem? Com a família dele. Com a família dele, né? Sim. Solta o bichinho aí. Ó. Tchau, peixinho. Ele ainda tá vivinho, ó. Joga ele mais pra lá um pouquinho. Ele tá respirando ainda. Aqui ele sai. Ele vai já. Ele nada. Aí, tchau peixinho. Já foi. Não dá pra ver, não. Dá mais pra ver, não. Não. É isso aí, galera. Encerrando mais um vídeo aqui no nosso sítio, né, Cauê? Sim. Seguimos pegar o peixinho pra mostrar pra galera aí, né? Sim. É isso aí, galera. Não se esquece de deixar o que, Cauê? Like e se inscrever no canal. É isso aí. Contamos com a ajuda de vocês, viu, galera? E a próxima é uma vídeo de peixe. Pegando peixe grande agora, né, Cauê? Dê tchau, galera aí. Tchau. Tchau, galera. Obrigado, hein? Compartilha com os amigos aí. Deixa o like. Se inscreve no nosso canal. Um abraço pra todos. Fiquem com Deus.